Bebendo, bebendo de mesa em mesa Já foi a flor da lapa, a rainha da beleza Estão vendo aquela mulher bebendo, bebendo de mesa em mesa Já foi a flor da lapa, a rainha da beleza Os homens brindavam seu corpo bebendo champanhe Hoje acaba o cabaré, ela não tem quem lhe acompanhe Foi a flor mais perfumada, teve a lapa noturna em seus pés E ludinhos e golões